Olá a vocês aqui é o PT trazendo mais um vídeo para vocês hoje galera estou trazendo uma nova atualização testada incrível de demos né galera simples é uma atualização testada eu vou mostrar tudo e muito mais dessa lado tá seguinte galera essa a doença é um lado bem completa bem completíssimo aqui ó com vários npc mobs e muito mais temos também várias respirações muita coisa bem legal aqui a 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 Amém. 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 aqui, e muito mais galera Adam tá realmente muito top, tá galera vamos lá, passa, passa, conta, baixando e instalando esse incrível Adam de Demo Slay, então galera, primeiro vocês vão ir na descrição do vídeo, vão clicar no link, tá automaticamente esse link vai te redirecionar até aqui vocês vão clicar nesse primeiro aqui, quadradinho azul vocês vão dar alguns cliques aqui, até tá carregando a página ó, carregou, aí vocês vão opa, não deu certo, vão clicar de novo, tá meio bugando assim aqui, essa página é super normal fazer isso calma aí e agora deu certo, agora vocês vão esperar 9 segundos e depois desses 9 segundos vai tá gerando o link, caso apareça qualquer coisa, vocês coloquem em cancelar tá galera, vamos esperar esses 9 segundos que já tá terminando galera ok, dá dois cliques agora, voltem qualquer coisa, voltem, opa agora deu certo galera, entramos aqui ó, fez automaticamente, vocês só vão clicar nesse verdinho aqui e fazer o download do Adam, assim, fácil e rápido, após isso vocês vão lá na sua pasta de download, vão entrar na sua pasta de downloads, só um minutinho que eu tô entrando galera então vamos aqui, download e vão clicar em cima do Adam que vocês querem tá instalando galera, então galera, agora eu vou ensinar passo a passo de como você tá instalando o seu Adam, basicamente você vai criar um mundo novo, ou usar algum mundo que você já tenha, vocês vão aqui embaixo, vão selecionar o Adam, ativar, tá, caso o Adam só tenha textura, ok, já ativou, aí vocês fazem um reto, mas caso o Adam tenha textura e pack, que a maioria dos Adam tem, mas você confere, vem aqui ó, tá, tem que ser a imagem igual dos dois, confere o nome pra garantir ó, Hiro, 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 isso vale pra qualquer Adam, tá galera, basicamente, coloquem no modo sobrevivência, porque ativa o ER, escolha a sua, e ativem aqui a jogabilidade experimental, pronto galera, instalado, fácil e rápido a instalação do Adam, tá galera, se gostaram do vídeo, deixa aí o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal, se não for inscrito, compartilha o vídeo aí com todo mundo aí pra tá baixando esse Adam, muito fera mesmo.